Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, como diz o título, como iniciar a construção de uma parede ou levantar uma parede utilizando o nível, tá? Então toda vez que vai se iniciar a construção de uma parede você começa fazendo o que se chama cabeça da parede, que é feita nas duas extremidades e depois você utiliza simplesmente a linha de pedreiro, a linha como referência tanto para o alinhamento na horizontal entre as fileiras, quanto o alinhamento vertical também para impedir que a parede fique torta, tá? Só que aqui eu vou mostrar como que você faz isso utilizando esse nívelzinho comum aqui, tá? Então tem vários modelinhos e tal esse meu aqui é de alumínio, tem de madeira e tal. Geralmente isso é feito com prumo, tá? Só que aqui eu vou mostrar como que você faz com nível e também fica excelente, tá? Eu acho mais simples do que com prumo. Na questão da parede, o mais importante se fosse levar em consideração Ah, o que é mais importante? Os tijolinhos ficarem tudo alinhadinho, retinho assim ou a parede ficar perfeitamente de pé? Óbvio que é perfeitamente de pé, tá? Uma parede torta depois vai ter complicações na hora de fazer o reboque e tudo mais, tá? Então eu digo isso até pelo seguinte, é difícil manter esse alinhamento a menos que você queira gastar mais massa do que realmente de fato precisa porque por mais que você compre tijolo de primeira que como é o caso aqui, eu comprei tijolo de primeira daí tem um maior, tem um menor, tem um mais achatado cara, não dá, não dá pra você depois de maneira bem simples manter esse alinhamentinho aqui a não ser que você, como eu disse, capriche na massa porque daí vai ter um mais baixinho, você vai ter que meter massa pra ele chegar na altura e tal mas como eu disse, não venha ser tão importante você vai dando uma corrigida na medida do possível mas a questão dela estar perfeitamente na vertical é o que você tem que levar em consideração máxima, tá? então vamos lá, como que você faz com isso daqui então essa cabeça que você vai fazer, cada um define o tamanho que quer fazer se é uma parede muito grande, pode fazer maior quantas fileiras você já quer deixar preparada pra dar andamento ao seu serviço geralmente eu faço mais ou menos utilizando 3, 2, 1 e um inteiro, tá? lembrando que o começo sempre, como é que eu comecei de lá pra cá mas aí você pode começar com inteiro, mas é importante que já na segunda fiada se aqui fosse inteiro, aqui você começaria com meio é sempre alternando, meio, inteiro, meio ou se fosse inteiro, meio, inteiro, tá? e você faz uma espécie de uma escadinha, por assim dizer, tá? agora entra a parte do nível, como que você vai utilizar ele aqui, tá? então com ele você consegue dois tipos de alinhamento o alinhamento vertical, quando você posicionar assim, ó isso daqui vai garantir que a sua parede esteja perfeitamente na vertical, tá? então ela não vai pender nem pra um lado nem pro outro e se você posicionar ele assim, você vai garantir esse alinhamento aqui, tá? que, como eu disse, o alinhamento horizontal aqui é bem difícil de se manter mesmo você comprando tijolo agora, se for um tijolo de qualidade muito boa, ele não apresenta variação, tá? mas enfim, os caras vendem de primeiro, mas não faz coerência o título, tá? então vamos supor que eu estiver aqui iniciando vou pegar a massa massa pra coisa não pode ser nem muito dura, nem muito mole, tá? coloca aqui a massa e coloca o seu tijolo então aqui, ó posiciona aqui o seu nível sobre o tijolo primeiro nessa posição pra dar o alinhamento vertical tá? o alinhamento isso aqui consiste do que? tem uma bolinha aqui, tá? uma bolinha de ar na hora que ela estiver no meirinho, significa que está alinhado aqui eu consegui o alinhamento vertical e agora aqui eu vou conseguir o horizontal assim, ó pode ver que a bolinha está toda pra cá o que eu preciso fazer? eu preciso abaixar essa ponta significa que está muito erguida aqui, ó vou erguer aqui a bolinha vai vir pra cá eu já coloco aqui mais perto só pra vocês verem porque aqui está sol, não dá pra ver a tela fica bem bem difícil de ver, tá? então está aqui o nível não sei se vai pegar ali, mas tem a bolinha de ar o intuito disso daqui é fazer com que ela fique no meio como está ali, ó colocando nessa posição se ela estiver muito pra cá, ó muito pra cá, significa que aqui está alto então você sempre bate pra baixar o tijolo do lado da bolinha tá? se ela está pra cá, você bate aqui conforme isso aqui for descendo ela vai ir pro outro lado e a ideia é que ela fique parada no meio tanto aqui quanto aqui, tá? aí você faz aqui depois um alinhamentinho na parede tá? então isso daqui seria a primeira cara, elas falam ah, é pedreira de meia colher não importa todo mundo um dia não soube fazer tá? aprendeu tá? não vem os caras eu acho errado demais os pessoal falando ah, vai fazer vai fazer cagado uma hora aprende uma hora aprende tá? ninguém é melhor que ninguém basta ter vontade daí aqui vem o segundo às vezes eu tenho mania de bater com a colher assim tá? mas o ideal mesmo é bater assim, ó o cantinho aqui da colher tá? mesmo procedimento coloca nessa posição e acha aqui o alinhamento vertical e aqui o alinhamento horizontal perfeito tá? agora aqui entra aquela questão do meio e o inteiro nesse caso aqui você sempre começa dando preferência pro inteiro não tenta colocar o meio aqui porque é mais complicado coloca aqui entre os dois, ó com o tempo você pega a prática de ter uma noção do que seria mais ou menos o meio tá? posiciona aqui novamente alinhamento vertical e aqui o alinhamento horizontal aqui nesse caso não sei se tá pegando aí mas a bolinha ela tá bem pra lá significa que eu tenho que bater aqui, ó que essa ponta tá muito erguida aí, ó aqui dá conferida se não saiu aqui aí, ó por exemplo daí você consegue perceber aqui, ó que tá um pouquinho de diferença na parede aí você alinha eles, tá? mas você tem o perfeito horizontal o perfeito vertical e tá feito como eu disse sempre dá preferência ao inteiro primeiro tem gente que costuma passar aqui e daí passa aqui e cara, não tem necessidade disso, tá? precisa colocar massa suficiente pra juntar os dois aqui e essa questão aqui de pôr a massa na cabeça do do tijolo por assim dizer na ponta do tijolo tem pedreiro que nem coloca, tá? é o motivo de não colocar é pra facilitar depois a passagem de canduíte, tá? então se tiver sem massa aqui depois você consegue enfiar um canduíte aqui que vai daqui até o outro lado do aparelho tá? eu tô colocando porque eu não tenho jeito de fazer isso mas se não fizer se não for tipo se for com massa depois na hora de passar um canduíte alguma coisa você tem que quebrar o aparelho, tá? aqui também dá aquela conferida básica eu vou colocar mais um aqui pra finalizar é importante que na hora que a massa colocar a massa aqui seja suficiente pra não que você assentar ela espalhar e preencher toda a superfície do tijolo tá? isso sim é importante colocou alinhamento vertical e o alinhamento horizontal e assim vai seguindo tá? então essa foi a maneira de você fazer esse procedimento com com o nível tá? ao invés do prumo é a primeira fileira é interessante que se faça ela de fora a fora pra você ter essa percepção da onde vai ficar o meio é o meio tijolinho e quanto vai precisar tá? agora eu repito esse processo lá beleza? lá tá com inteiro então o próximo será meio inteiro inteiro depois que eu fizer uma cabeça semelhante a essa que está aqui perfeitamente alinhada aqui e lá o que eu faço? eu estico essa linha como está aqui tá? 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 tá?